Ave Maria, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. O Terço do Nascituro, rezado na Praça Central de Francisco Beltrão no final da tarde da terça-feira, marcou o início da Semana Nacional da Vida na Diocese. A proposta é das Comissões da Vida e Família e Pastoral Familiar da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. É sempre um convite que a igreja faz de esperança e de alegria pela vida. Então esse é o objetivo primeiro, celebrar a vida, agradecer a vida e, sobretudo, olhar para Deus como aquele que é a esperança de nossas vidas. Durante a programação na praça, estudantes seguraram cartazes em defesa da vida. A gente estava trabalhando na catequese sobre a defesa da vida, dizer não ao aborto. Então a gente veio aqui na concatedral se reunir para a gente fazer uma reza do Terço também contra o aborto e dizendo sim à vida. O objetivo do cartaz, então, é conscientizar a população. Isso. Da praça, os católicos seguiram até a concatedral para a celebração da missa. A edição deste ano traz como tema de reflexão em Família Defendemos a Vida. A bandeira da igreja também se preocupa com o nascituro, que celebra o direito à proteção da vida e respeito a um nascimento sadio. Nós rezamos sim por todos os nascituros, que tenham dignidade de pessoas, de seres humanos, de vidas que esperam sim o nascimento. E queremos que nasçam com saúde e que a vida seja defendida no ventre materno. A igreja também demonstra a preocupação com o debate do Supremo, que pede pela descriminalização do aborto até o terceiro mês de gravidez em todos os casos. Nós estamos sempre dizendo que nós somos a favor da vida, buscando as famílias dizer e gritar que somos a favor da vida e não o aborto em nenhuma maneira, em nenhuma espécie. A programação da Semana Nacional da Vida segue até o próximo dia 8. Na noite desta quarta-feira está programado um louvor na concatedral com a renovação carismática católica. Uma noite de louvor à vida, às 19h até às 20h. Na quinta-feira de novo, oração do Ângelo, terço, aí sim a lareira responsável. E às 19h a missa, sexta-feira também com missa, sábado, domingo, segunda. E encerramos dia 8, que é o dia do Nascitura. E aqui em Francisco Beltrão, nós também comemoramos o dia da vida. Então também a mesma programação, mas estaremos o dia todo também aqui no Calçadão, conscientizando as pessoas que aqui passar em relação à defesa da vida, especialmente do Nascitura.